Então, passa o alerta. A guerra civil dividiu o território. Um pão de quilo cortado ao meio por uma faca de serrilha. Ouviu-se a lâmina. Migalhas soltaram-se. O miolo tapado tornou-se visível aos olhos. A violência transformou o pudor em horror e em fronteiras encerradas. Antes do corte rude, as duas metades, que eram um, em tudo se assemelhavam. O lado bom não se distinguia do mal, na bússola moral. Os corações dos homens são um admirável engano. Réplicas em toda a parte, feitos da mesma massa, cozidos no mesmo forno, à mesma temperatura. A pretérita causa do conflito civil não nascerá apenas do choque entre ideais políticos, esquerda e direita. Teoria económica ou práticas sociais, raça ou religião, o motivo primordial do corte bruto teria sido outro. Com o escorrer do tempo, o lado norte foi absorvendo e crescendo e inchando. Mas chegou o dia em que um membro destacado do governo do norte teve de dizer basta. O metro quadrado por habitante tinha atingido a levedação máxima permitida, tanto em profundidade como em altitude. As reservas minerais e alimentares, outrora abundantes, começaram a escassear. E foi no preciso instante em que aquele basta fora proferido nessa secreta reunião de líderes, numa sala bem iluminada por um candelabro de cem casquilhos e cem lâmpadas, que a faca de serrilha começou a cortar o pão do país. Duas nações saltaram do miolo, pondo a nu o esqueleto do pão. Obrigada. Obrigada. Obrigada.